E para falar sobre o SICOB Crede Alto, o SICOB Crede Alto em parceria com o SEBRAE promoverá uma palestra em homenagem ao mês das mulheres com a palestrante Tatiane Duarte. Ela é líder do movimento de empoderamento feminino através do empreendedorismo. A palestra será nesta quinta-feira. Saiba agora como você pode participar. No dia 21 de março, aqui no espaço Crede Alto Conexões, acontecerá às 19 horas uma palestra muito importante com a Tatiane Duarte, uma palestrante do SEBRAE. E a gente convida todo o público que tem interesse em participar conosco, em especial você mulher, que é empreendedora ou que sonha em empreender. Venha participar conosco. Sofia, esse evento, ele é aberto a todas as mulheres ou somente as mulheres associadas ao SICOB Crede Alto? Lembrando que todo o público que tem interesse em participar, seja cooperada ou não cooperada, pode vir participar conosco no dia 21 às 19 horas no espaço Crede Alto Conexões. Certo, Sofia. E tem alguma taxa? Não tem nenhuma taxa para inscrição e nem para participação. Todo o evento será gratuito. Devido à capacidade do nosso auditório, vamos fazer uma pré-inscrição de todos os participantes que tenham interesse. Basta clicar no link abaixo ou vá até uma agência mais próxima de você para se inscrever. 8h56, lembrando você mulher que deseja participar deste encontro, essa matéria será publicada em nossas redes sociais e junto com a matéria estará lá o link para você fazer a sua inscrição. Pode procurar no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Tchau, tchau, tchau.